Eu não vejo a Mercedes, a Audi, essas grandes empresas fazendo super mega, hiper, sabe, promoções e fazendo super marketing, muito louco, porque as pessoas que querem aquilo, elas desejam aquilo, elas procuram aquilo. Eu, Robson, lá atrás, entendi que dá pra dobrar facilmente o faturamento com isso. Por quê? Porque quando a gente cria o desejo, as pessoas começam a vir atrás da gente, elas começam a correr atrás da gente, elas começam a olhar e querer também o trabalho. Como exemplo que eu dei antes, as pessoas começam a querer mais esse trabalho. Quando as pessoas querem mais esse trabalho, as pessoas começam a entrar mais em contato, a agenda começa a lotar. Quando a agenda começa a lotar, o que a gente pode fazer? Trabalhar a querer um condenado? Talvez. Ou você pode, com a agenda lotada, você pode ir sempre aumentando o seu preço. Porque o que faz o aumento de preço é a oferta e procura. Quando as pessoas desejam muita coisa, aquele preço daquela coisa sobe. Eu sempre dou exemplo da batata. Quando todo mundo quer batata, porque tem poucas batatas no mercado, todo mundo está procurando batata, o preço da batata sobe. Então, quando todo mundo começa a procurar o nosso trabalho, o nosso trabalho também começa a poder subir. E aí Tchau.